Oi, oi minhas queridas! Hoje eu estou aqui no Copa da Vila Luzita. Cheguei, amigas, para voltar a mostrar o preço das plantinhas para vocês, com muito carinho, muito amor. Esperando que vocês gostem. Vamos lá, amigas! As orquídeas, R$ 29,99. Uma orquídea mais linda que a outra. Várias, várias orquídeas. R$ 29,99. Suculentas, amigas, R$ 16,99. Aqui na Vila Luzita, também está tendo as suculentas gigantes, a nossa Toptuver, Toptuver com haste floral. Olha essa, que belíssima! Olha essa suculenta, que belíssima! Florelírio da Paz, R$ 16,99. Florentúrio, R$ 16,99. Calanchóis, R$ 5,99. Roseira Mini, R$ 12,99. Amigas, aqui no Copa da Vila Pires. Muitas plantinhas lindas, viu? R$ 12,99. Olha o espetáculo. Só R$ 12,99. Flores de Maio, R$ 14,99. Olha esse tom, lilás, branquinha. R$ 14,99. Linda, hein? Ipioeste, R$ 7,99. Tem várias. Samambaia, Samambaia, R$ 7,99. Samambaia arrendada. E o kit, amigas? Olha isso. Os kits R$ 16,99. Também no Cooper aqui na Vila Luzita. Aqui também tem kits por R$ 16,99. Olha que maravilha as plantinhas do kit. Vários kits por R$ 16,99. Zibóia, R$ 19,99. Plantas zibóia. Plantas cactos, enxertado, R$ 9,99. Olha a lindeza. R$ 13,99. R$ 13,99. O grande. Os amarilhos, R$ 14,99. Girassol, R$ 12,99. R$ 12,99. Que lindo. Suculenta mini. R$ 2,99. Várias qualidades, amigas. R$ 2,99. Os cactos também estão R$ 2,99. Orelhinha de gato. Orelhinha de gato, orelhinha de gato. Orelhinha de gato. Orelhinha de mique. Cacto do minvão. Olha muitas variedades, viu? Música Janil Kucas, R$ 39,99 Mas olha que lindas que estão Muito, muito lindas Música Samambaia R$ 19,99 Prontas frutíferas Música Espero que as amigas tenham gostado Amigas, deixem um joinha para mim Inscreva-se no canal Quem não for inscritas Que logo estarei mostrando um Gardem novo Aqui em Santo André, viu amigas? Logo, logo, logo Essa semana que vem estarei mostrando um Gardem maravilhoso Aqui em Santo André, viu? Música Amigas, não esquece do meu joinha Escrever-se no canal Tocar o sininho Olha isso Só R$ 29,99 Belíssimas orquídeas Beijo, amores Beijo, minhas queridas Amigas orquídeas 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 Amigas orquídeas